Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ó, sai correndo. Corre, 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 corre. 2, 3, tava trancado, eu tentei entrar. Tentou entrar? Então, a queda é só salva. Já traz o computador que você acha? Ó. Eu já comprei o... A mesinha. Fazer uma prova aqui. Fecha, vamo ver se isola o som de fora. Tá rolando um maior som dentro dos vizinhos. É, pra isolar o som. E aí, vai streamar agora? Tem que ver, né? A gente vai pro computador. É, a mesinha. É, vai pro mesinha eu já comprei, já vai por aqui. Vamo trazer o computador, a cadeira? Vamo. Vamo montar uma cadeira pra você. Duma nova. Cê tá fazendo na cadeira de Brahma, mano? É verdade, tava montando assim. Vamo montar uma cadeira primeiro? Vamo montar uma cadeira primeiro? Vamo. Vamo pegar uma lá embaixo? Tá bom. Então tem duas portas pra não sair o som. Tá que tá tendo um maior som lá fora, né? Olha isso o barulho. Os vizinhos aqui, né? Então cê vai poder fazer suas lives e ninguém vai mexer no seu computador. Dá pra colocar fundo também? Sim. Roda na parede. É o seu quarto, faz o que cê quiser. Escrever menina sai. Qual dessas você quer escolher? Então é uma bola de... Não sei qual que a gente vai escolher. Queria primeiramente também agradecer a DX Racer aí por tá apoiando a Mansão Maromba. Tá apoiando todo esse projeto do Toguro aí. Já tinha várias cadeiras e tá mandando mais pra nós. E uma tamo presenteando a menina sai aí. Pra ela ter uma estrutura legal no quartinho dela. Qual que a gente vai levar? Isso aí. É mais fácil, né? Vamo pegar essa. Deixa eu ver, segura. Tem alguma rosa? Será que tem? Hã? Será? Tem. Vamos ver. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Silete? Vira agora. É uma pretona. Então vamo levar de pé sem pé só pra ficar mais velho? Pega essa peça ali. Caralho! A gente abriu do lado do radar. Será? Não tem. Tá, já sobe. Gostou dessa preta ou queria uma outra? Só tá zero. DX Acer aí, mano. Cê é louco, Rona. Só fortalecendo. Bora! Chega aí e sai. Só leva essa. Tu vai levar ela? Tá bom então. Só leva. Como é que tira isso aqui? Ó, eu levo isso. Levo isso. Vamo lá montar? Vamo lá montar? Vamo lá montar? Vamo lá montar? Tu vai pegar? Certo? Tog. Pronto. Não, não posso ver aqui? Não pode fazer isso? Aí agora, põe ali embaixo. Calma, calma. Ali? Não, não! Ei! Nossa! Ah, agora isso aí já tá tirado do seu cachorro. É doido. É doido. Não sei mais. Quer que eu sente aí? Quer que eu sente aí? Agora. Se bem que essa música aqui também vai dar direito. Não vai falar mais comigo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá bom. Você virou estrela? Você tá bem para fugir a pronta. Não, não. Não, não. Não, não. Tem que ouvir. Esse vizinho tá como, tio? Senta aí, vamos ver como isso vai ficar. Bem melhor, né? Sim. E a parede verde? Legal, dá pra fazer algumas coisas aí. Tá feliz? Sim. Agora seu Instagram de respeito. Sim. Falta um ar aqui, será que vai fazer calor? Talvez. Talvez. Talvez eu não ligo muito pra isso. Trabalhar? Agora ninguém vai mexer no seu PC, ninguém vai derrubar mais leite. É verdade. Água. Água. Não era bom já se ver? Ah, mas tem que fazer estúdio não. Hum. Vamos esperar então os móveis tá vindo. Hum. E aí? Tem medo, cara. Não precisa ter medo. Não vai fazer nada. Não vai te jogar pra trás. Não vai machucar você. Não vai fazer nada. Fita. Qual que é a fita? Ah, não tá aqui. Ou não. Caramba. Ainda quebrada. Ah, deu pano. Agora pode ser a munição ou o carregador, né? Vamos fazer um teste novo aí pra ver se é o carregador que tá com problema. Pode ser a mola que tá fraca dele também. Ah, não. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma surpresa pro Toge aqui. Tô fazendo um bolinho pra ele. Champagne. Peguei frango. Eu não sei se eu coloco pra vocês... ... ... ... O que é isso?